Nós temos no laboratório, o laboratório pode abrigar muitos pesquisadores, muitos grupos de pesquisa, muitos bolsistas de iniciação, de mestrado, doutorado. Nesse momento, os que estão mais ativos aqui é o Ricardo Pereiras, bolsista de mestrado aqui da Pobreiração em Filosofia, a Ana Monteiro, Ana Paula Monteiro, que é doutorada da Filosofia, doutorada da Filosofia, e o Samuel, que é bolsista de iniciação científica do Grupo Quirão, o professor Adriano. O César está chegando, ainda vamos ver ele trabalhar, né, César? Agradeço a presença do professor Pobres, coordenador da Licenciatura em Filosofia, aqui. Bom, acho que é isso. Nós vamos fazer uma pequena apresentação e depois o experimento com o EG. Ah, o nosso Fobar é o Guinter, né, e nós vamos então medir os sinais do cérebro do Guinter, tá? Vamos ver como é que funciona o teu cérebro, né, Guinter? Não, não vai ser o Guinter, 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 não vai ser o Guinter. Ele ainda funciona, só tem os pedaços parados. E aqui atrás da cama é o técnico do laboratório, o João Silveira, que está nos apoiando aqui no laboratório, é das ciências biológicas, tá? Então é isso. Bem, o experimento que eu vou fazer com o Guinter não é exatamente esse que eu vou falar agora, porém ele tem a mesma natureza. Mais ou menos o sinal muda muito pouco, só que é mais garantido porque nesse experimento que eu vou falar agora é preciso de várias pessoas para enxergar um sinal bem inclusivo. E nesse que eu vou fazer com o Guinter, em uma pessoa não dá para ver direito o sinal, o esperado. Então, a nossa ideia era utilizar a eletrocefolografia como uma ferramenta que pudesse testar hipóteses filosóficas. Então, principalmente a gente se interessou pelo componente, que é o N400, que é associado à semântica, já vou falar o que ele é. E que, ao mesmo tempo que ele pode, ele reflete a compreensão semântica, eu tento utilizar ele como uma ferramenta para medir a posse ou a ausência de estados mentais de certo tipo. Nesse caso, crenças filosóficas. Mas antes de ir nesse ponto, seria bom falar exatamente o que é a eletrocefolografia, em termos simples. A eletrocefolografia, ela mede a atividade eletrofisiológica do cérebro por meio de eletrodos posicionados no scalp. Então, sim, vários canais. Aqui, por exemplo, 8 canais. As nossas todas possuem 128. E a atividade elétrica do cérebro, ela é medida. Só que o sinal bruto tem mais ruído do que a atividade cerebral. A pessoa fazendo um experimento e ela recebe estímulos, é difícil, apenas olhando para o sinal bruto, ver qual é a resposta focada por aquele estímulo específico. Porque, ao mesmo tempo que tem a resposta ao estímulo, tem muita atividade cerebral paralela que está ocorrendo, dissociada do estímulo. E fluir. Uma maneira de conseguir enxergar exatamente qual foi a resposta evocada por um tipo de estímulo é apresentando várias repetições de uma mesma condição. Então, nesse exemplo, se nós queremos utilizar o componente N4C associado à semântica, e nós apresentamos frases que terminam com uma palavra semanticamente anômala, como, minha irmã vai se casar com um nariz, ou como um médico, filósofo. Se é nariz, seria semanticamente bizarro. Se é uma outra categoria, por exemplo, médico, filósofo, é semanticamente plausível. Então, eu apresentaria, por exemplo, vários estímulos em que a palavra final termina de modo semanticamente bizarro, ou semanticamente plausível. Nesse caso, eu coloquei verdadeiras e falsas. E após várias repetições, quando tu tem duas condições, que em vez de colocar bizarro e plausível, são proposições verdadeiras e falsas. Quando tu faz a média entre 50 respostas de um estímulo anômalo, ou de um estímulo plausível, tu consegue atenuar o ruído, porque a resposta do estímulo tem uma certa assinatura, um padrão. E se eu faço a média de 50 segmentos de estímulos, que possuem um padrão mais fluido aleatório, na média eu consigo atenuar o ruído e reter a resposta ao estímulo. Então, no dado bruto, por exemplo, eu tenho 50 frases que terminam de modo falso, e 50 frases que terminam de modo, com a palavra que torna elas verdadeiras. Se eu faço a média das verdadeiras e das falsas, eu vou ver aqui embaixo, que seria a média, que até mais ou menos, nos 200 milissegundos, tanto as respostas verdadeiras como as falsas coincidem no sinal. E apenas nas falsas, ou nas semanticamente bizarras, aparece um pico de negatividade, e está apontado o negativo para cima, que o pico dele normalmente corre aos 400 milissegundos após o estímulo. Esse é o N400. O que interessa, normalmente, é a diferença entre as duas condições, que é apenas a detecção da falsidade ou da anomalia semântica. Que seria, se adquire, por exemplo, o N400 efeito, que é a diferença entre as duas condições. Esse é o N400. Esse foi um artigo de revisão da Marta Putas, que descobriu esse componente na década de 80. E aqui embaixo está a média entre sete pessoas que foi feita aqui no laboratório. Então nós, mais ou menos, acho que conseguimos ter o mesmo sinal, ver o nosso marco com filtrado, com menos fluido, com frequência menor. Isso com preposições bizarras. Mais ou menos, replicamos o experimento. Esses são 128 eletrodos. Então o N400, ele apresenta a diferença entre as falsas e verdadeiras ou bizarras e plausíveis, que é o N400. mais na região centro-paretal. Se for colocar uma imagem com cores, em que o azul é mais negativo, dá para ver mais ou menos qual é a distribuição miscal. Centro-paretal e mais na região do hemisfério direito. Esse experimento nós queríamos testar se era possível inferir estados mentais em uma pessoa sem que ela nos fornecesse. Então nós pensamos em pegar dois grupos de pessoas. Pessoas da filosofia e pessoas de cursos não relacionados. E testar o conhecimento filosófico, pressupondo que quem é da filosofia conhece mais filosofia do que não filósofos. E se eles leem frases filosóficas que terminam de uma dor verdadeira ou falsa, apenas quem tem conhecimento gera expectativas quanto a palavra final. E só quem tem conhecimento que gera expectativas vai ter expectativa satisfeita e frustrada. Então se um filósofo, que sabe quem escreveu o livro Ética Anicômico, lê o monitor. O livro Ética Anicômico foi escrito por Aristóteles. Ele vai apresentar um N-400 atenuado. Sendo que a palavra está de acordo com as suas expectativas, em termos semânticos e léxicos. Porém, se ele lê uma sentença que ele sabe que é falsa, como Zenão de Leia foi discípulo de Platão, que ele espera Parmênios, vai ter uma negatividade. Isso é claro, não uma única sentença, mas essa seria a média de 50 falsas e 50 verdadeiras, que em uma só é muito difícil de enxergar. A ideia seria de que seria possível apenas do sinal da eletroencefalografia conseguir detectar se a pessoa possui um conhecimento, tipo, leamento da pessoa, sem ela nos formar essa informação sobre as próprias crenças. Eu vou avançar um pouco. Vou mostrar mais ou menos quais são os dados esperados. Então, o dado esperado por alguém que lê frases. Se temos um grupo de filósofos conhecedores de fatos filosóficos que lêem sentenças que aludem a esses fatos e que terminam de modo verdadeiro ou falso, no filósofo se espera que nas falsas haja N-400, vermelho, e nas verdadeiras haja um N-400 atenuado. E que uma pessoa que ignore boa parte dos fatos não haja uma diferença significativa. Porque todos os sinais têm que ser semanticamente plausíveis. Então, você precisa conhecer um fato do mundo para saber criar uma expectativa e ter a expectativa satisfeita e frustrada. Então, esses são os dados que nós encontramos até agora. Se agora são oito ou nove pessoas. Essa é a média. Oito ou nove pessoas da filosofia. Então, nós encontramos N-400. Essa é a diferença entre as falsas e as verdadeiras. Ou seja, é a resposta do IRP apenas da falsidade. A detecção da falsidade. E como é que as sentenças terminam de uma maneira que a pessoa que tem conhecimento espera uma única palavra no final? Teto é um diálogo de Platão. Ela não apenas pensa no indivíduo Platão, semanticamente, como ela espera a palavra Platão. Então, eu não sei exatamente se o N-400 parece refletir que ele teve a expectativa frustrada, mas essa positividade frontal, e não sei se dá para dizer que é a violação da expectativa léxica, que ele esperava uma palavra, Platão, ele leu outra. Em termos semânticos, se eu espero a palavra cachorro e eu leio cão, faz pouca diferença. Expresso o mesmo conceito. Mas se eu espero a palavra cão e eu leio a palavra cachorro, ou vice-versa, aí teria uma violação da expectativa léxica. Não daria? Eu não sei se isso corresponderia à expectativa semântica, em azul, e na parte mais frontal, a expectativa léxica frustrada. Então, a gente vai fazer não exatamente esse experimento agora com o Ninho, mas todas as frases que terminam de modo semanticamente anômalo, congruentes, ou semanticamente aceitável, congruente. Porque o sinal fica mais fácil de enxergar, porém, essa diferença entre falsas e verdadeiras ou incongruentes e congruentes normalmente é bem parecida. Nós já começamos. Vocês têm alguma pergunta? Enquanto eu já vou preparando. Não filósofos, né? Não filósofos. Tem dois. Ah, tem dois só não filósofos. Esse é o inesperado. Não, não. Eu acho que eu sou terceiro. Eu posso fazer da filósofia? Tu fala, então. Isso aqui não daria muita diferença. Se a gente não sabe, tem um oitadouro, mais ou menos. É que eu conheço um monte de coisas. Ah, só. Ah, não. Fala-lhe das frases. Fala-lhe das frases sobre a galera. É que tem. Pois não. Ouve-se, ó. Não pode. Se eu quero começar. Por alguma questão, assim... Pode ser qualquer tipo de perigo. Assim, o que você espera, né? Enrique, o que tu esperas? O que nós queremos? É que tem uma maneira de acessar um estado mental, sem que a pessoa nos forneça informação. E também saber como é que uma crença é recrutada durante a leitura de modo preditivo. E se o N-400 de crenças violadas, ele tem uma latência superior, se ele demora mais para a pessoa detectar que uma frase é falsa, do que ela é semanticamente bizarra. Se primeiro eu tenho que representar o estado de coisas e depois verificar o valor de verdade, se é um processo postejoso, ou se tudo isso ocorre no mesmo instante. E o que parece que ocorre exatamente no mesmo instante. Tanto se eu leio aqui, algo bizarro como falso. Tanto se eu leio aqui, algo bizarro como falso. Tanto se eu leio aqui, algo bizarro como falso. Tanto se eu leio aqui, algo bizarro como falso. Tanto se eu leio aqui, algo bizarro como falso. Tanto se eu leio aqui, algo bizarro como falso. Tanto se eu leio aqui, algo bizarro como falso. Tanto se eu leio aqui, algo bizarro como falso. Tanto se eu leio aqui, algo bizarro como falso. Tanto se eu leio aqui, algo bizarro como falso. Tanto se eu leio aqui, algo bizarro como falso. Obrigado. Depois de helicóptero eles conseguem ver a marca. De helicóptero eles conseguem ver a marca. Eles ativam. Eu fiz uma bola grande. Um sonador que tem várias limitações. Por exemplo, não podemos colocar uma botona de resposta dentro do sonador. E o que fazemos para projetar estímulos é mediante uma pantalla externa. Agora vamos ter acesso a um sonador 3 tecla, em Mendoza, que vai permitir ter botonas e monitores externos. E imagino que aí também seria possível ter registro simultâneo de electroencefalografia. Igual, há uma alternativa, algo que hemos feito. Uno pode estabelecer correlaciones entre medidas electroencefalográficas e medidas separadas de volumetría cerebral. Então, por exemplo, uma coisa que vimos nós é que certas aberraciones em certos componentes electroencefalográficos, como o motor, o potencial motor, o M1, o grado de diminuição da amplitude em certas tarefas em pacientes de Parkinson, se correlaciona altamente e positivamente com o nível de atrofia dos ganglios basais. Isso é uma medida que fazemos com ressonância estrutural. Por separado, mas podemos estabelecer correlaciones depois. A eletroencefalografia é interessante porque o sinal dela é muito rápido, ou seja, é captado muito rapidamente pelo software. o sinal dela é quase imediato, ou seja, são milicentos. Depende da frequência de amostragem, eu acho que é 256 hertz. 256 hertz. Então, é 256 pontos por segundo. Para cada um desses eletrodos todos, só para vocês terem ideia, não é coisa pouca. Quanto tempo estamos na nanotecnologia fazendo tudo isso aí direto no cérebro? Já há estudos sobre isso? A pergunta é que... Nanotecnologia. Que medición com essa célula? Ela entraria no cérebro diretamente, não faria... Seria input, não álcool, seria lá dentro, né? Mediciónes adentro do cérebro? Não faz falta nanotecnologia. Nós, por exemplo, fazemos medicións intracraniales com pacientes epilépticos. Por exemplo, um paciente epiléptico que sufre de epilepsia refractaria, entre 30 e 20% dos pacientes não responde nem a medicação anticonvulsiva. A única forma de curar o seu quadro... Não de curá-lo, perdão. De aliviar o seu quadro é... Nós temos no hospital uma semana, com um monte de electrodos implantados dentro do cérebro, que são hiperfinos, e com o espesor de um pelo, um cabelo... Bem, naquele sentido, isso é tecnologia que temos disponível já há muito tempo. Já existe. Absolutamente, absolutamente. Mañana... No. Bueno. Talvez, mañana, les pueda presentar algum resultado com registros intracraniales. Porque... O tema é que... Aún com o acesso à tecnologia, são muito limitadas as oportunidades para usarla. Ninguém... Ninguém vai oferecer para que... o intracraniales, é invasivo. Apenas vontade disso aqui, que isso aqui é... Eu não posso dizer que seja absolutamente não invasivo, porque eu ainda coloco na cabeça, mas é totalmente não invasivo do cérebro. Mas a junção da inteligência natural e da inteligência artificial vai necessitar esse processo invasivo. Só que vai ser um estado tão adiantado que já não vai nem ser invasivo. Aí forma cada lã na tecnologia, que é algo que está... Aí forma de intervenir com estruturas muito micro-anatômicas, no cérebro, sem penetrar diretamente. Como, por exemplo, com a estimulação magnética transcranial. Isso pode ser usado, pode ter consequências funcionales similares a uma intervenção. Cada um tem um 128, 128. Cada um aproximado diferente. A capta é, em princípio, o sinal do crânio. Então, a gente... O EG, o primeiro sinal bruto, ele é do externo. Só que aí, então, nós temos o software, e esse software se chama Snestation. E é um dos softwares que trabalha com esses sinais. Ele é muito bom porque ele nos dá imagens, nos dá a possibilidade de eliminar ruídos, eliminar o que a gente chama de artefatos. Por exemplo, se o vindo a fiscar, isso pode criar um tipo de ruído no sinal. E que pode se misturar ao que a gente está procurando. Então, isso tem que ser eliminado. Isso pode ser eliminado por meio do software. O software identifica a artefatos, o fiscar, etc. E elimina isso. É muito impressionante o software. Tem uma equipe já há muitos anos trabalhando no software. Agora mesmo, eles já produziram o software... Nós estamos trabalhando com o 5.0, mas já tem o 5.2, e que é ainda melhor que esse. Então, o que o software faz? Ele faz triangulação dos sinais. Ele compara os sinais, por exemplo, de dois eletros. E faz um tipo de triangulação. Ele tenta identificar o local, a origem do sinal mais forte dentro do cérebro. Por meio de triangulações. São sinais mais fortes, provavelmente, de um lado do cérebro, ou provavelmente do lado direito, provavelmente do lado esquerdo, provavelmente do frontal... Não, ainda não é mais para cima. Um pouco mais para a esquerda. Não é... Para cima e para a esquerda. Exato. Mais para cima. Agora, um pouquinho para cima. Inclusive, nós temos a possibilidade de usar mais de um software. E eles têm nomes de mulheres. E capta o que é a energia induzida do cérebro, então? Sim, ele capta eletricidade, sinais elétricos do cérebro. É que normalmente se tu vai pensar assim, se ele vai captar, ele teria que pegar exatamente o neurônio, no caso. Mas aí, nesse caso, a energia induzida, um caso, uma onda, no caso, com a esquerda, e aí ele capta essa onda. Ele capta isso, que chega até o... Que chega na superfície do crânio, né? Chega na superfície. Seria que... Essa energia, no caso, seria mais ou menos aquela... Como é que é? Tinha aquela fotografia de... Ah, tem aquela leira de moça. Só que, claro que, quanto mais eletrodos, mais distinções a gente pode fazer entre ativação de um lugar e de outro. E com isso, é claro que, olha a quantidade de angulações que o software pode trabalhar. E ele faz a virgulação de cada um desses... Cada dupla de eletrodos, né? E com isso, ele vai concluindo com a mulher que o sinal está procedendo. E como é que o software mede se há uma resposta ao estímulo que eu estou apresentando? Tem uma medida anterior, durante, posterior, para dizer que aquilo é uma resposta ao estímulo? É, ele verifica... É, quer dizer, há uma... Há uma simultaneidade entre o teste dentro do e-trying, que é o software de teste, né? Com o questionário, tá? E o netstation, que é o software que vai medir os sinais elétricos. Então, essa simultaneidade faz com que o netstation saiba quando que uma questão é colocada, quando que uma frase aparece para o sujeito. Então, ele vai dizer, bom, nesse segundo, nesse milissegundo, a frase foi apresentada e aí houve a reação em tantos milissegundos. E ele vai identificar quando a frase foi apresentada e quando houve a reação do cérebro. E aí ele consegue tirar os ruídos caso algo mais tenha acontecido. Certo, ele consegue. É, às vezes a gente pede para o sujeito fazer piscar antes de começar, para o software saber o que é uma piscada. Aí ele elimina o sinal da... Cinco vezes. Sofia, uma pergunta. Onde é que é armazenado o ruído? Onde é que é guardado depois no programa ou ele é descartado no... É, por enquanto nós não fizemos muitos experimentos, então ainda tem espaço dentro do computador, mas nós vamos ter que começar a fazer backups para esvaziar o computador. Tá pronto? É só clicar aqui e é que começa. Tá, mas eu tenho que Namizinho aqui. Vai aparecer várias palavras, várias casas, palavras por palavras. E você tem que... Você não pode ficar para cima do final. A última palavra vai falar pra frente. Então você tem que perceber, se não olhar para o lado, essa vem a gente vai ficar bem. Pode fazer algo. Só essa curiosidade, não pode ser algo, se não está bom. Você quer ver como é que tem meu alvo? Isso é fácil, tá? Bom, não faz a letra. Graças. Obrigado. 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 Obrigado.